Te Amo Meu bem, acredite em mim, nestas horas não posso brincar Não me trate mais assim, se não muito eu vou chorar Não me trate mais assim, se não muito eu vou chorar Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem, te amo igual a você Meu bem, jamais amarei ninguém Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem Te amo igual a você, meu bem, jamais amarei ninguém Você é minha vida, não me deixe sofrer É a minha preferida, eu não quero te perder É a minha preferida, eu não quero te perder Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem, te amo igual a você Meu bem, jamais amarei ninguém Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem, te amo igual a você Meu bem, jamais amarei ninguém Meu bem, acredite em mim, nestas horas não posso brincar Não me trate mais assim, se não muito eu vou chorar Não me trate mais assim, se não muito eu vou chorar Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem, te amo igual a você Meu bem, jamais amarei ninguém Deixe-me falar, te amo, escuta meu bem, te amo igual a você Meu bem, jamais amarei ninguém Você é minha vida, não me deixe sofrer É a minha preferida, eu não quero te perder É a minha preferida, eu não quero te perder